Olá, eu sou a Haruka e o vídeo de hoje é um unboxing, é um unboxing um pouquinho diferente porque é de uma loja nacional de roupinhas do Rita, então vai ser uma coisa bem especial. Primeiro a gente quer pedir desculpa por não estar atualizando muito, preparando vários vídeos antigos que a gente já tinha feito e não deu para editar, são vídeos de evento, blog, blog, essas coisas que a gente andou fazendo mas não teve como editar, eu vou dar um boost aí no canal, vou tentar postar pelo menos uns dois vídeos por semana até acabar esses vídeos que estavam na listinha, na fila para fazer. E depois a gente vai começar a fazer os vídeos que a gente já tinha planejado desde o ano passado, desde o nosso primeiro ano, para a gente tentar, né, vai começar a lançar de novo vídeo a cada uma semana ou a cada 15 dias, assim, para a gente deixar atualizadinho de novo. A gente já conseguiu... Nós trazeram muitas novidades, né? Sim. Nós trazeram mais novidades esse ano. É, a gente está se organizando melhor, antes a gente não estava podendo nos organizar, não estava fazendo porque era muita coisa que a gente estava fazendo e agora eu já estou um pouquinho mais folgada para fazer, então acho que a gente vai conseguir voltar com o canal legal. E, bom, então voltando aqui com o primeiro vídeo do ano, vai ser essa unboxing e essa aqui é a bolsinha que a gente recebeu, ela é muito bonitinha, a marca se chama Sorridera. É uma moça que faz, ela faz roupinhas de Lolita, de Oldie, né, Boy Stein, ela tem condições bem legais. Ela está fazendo uma coisa bem bacana que chama Luck Bag, a gente já falou sobre Luck Bags aqui no canal. As Luck Bags, você compra um tema, um bom preço e você não sabe o que vem. Então pode ser que venham coisas muito boas, venham coisas que valem muito mais do que você pagou ou venham coisas meio ruinzinhas. E o que a Su fez, são vários, a gente vai deixar as informações aqui na descrição. Esse aqui é o de Sweet Lolita, que a gente recebeu, veio pegar as coisinhas pequenininhas. Veio esse ursinho super fofinho, uma coisinha muito bonitinha, adorei. Ah, é um colarzinho, todo de pelucinha, eu acho que é um colar, né? Veio um anelzinho super fofo. A minha Luck Bag veio num tema de vermelho, então esse de Lolita tem várias cores, né, porque a Su e de Lolita não é só rosa. O meu veio vermelhinho e veio um anelzinho super bonitinho, adorei com acessórios juntos, eu estou feliz. Não se muito, hein? É uma boia. Vou pra cima. São dois índios, não é? É, bom, vamos lá. O próximo item da nossa unboxing, da Su Rideto, é uma boina. E tem isso aqui que chama... Qual é o box? É um pin? Isso é um pin. Isso aí. Veio uma boina e um pinzinho que você pode colocar na blusa, na saia, ou você pode colocar aqui mesmo, que fica bonitinho. Eu normalmente não uso chapéuzinhos, eu não tenho esse costume de usar. A boinha é super fofa. Muito fofa, né? É um tecido meio feltro, parece um feltro, mas é mais... Ah, um feltro de mais qualidade, né? É mais qualidade do que feltro, né? E é bem bonitinho, né? Eu vou usar, tipo, eu vou fazer, eu quero fazer um outfit bonitinho. E é legal porque ele tem duas formas de usar, tanto com esse pinzinho, quanto com o alfinete. Então você pode colocar tanto na roupa quanto no cabelo, ou prender em alguma outra coisa. Prender em algum lugar que pode, é. Eu vou prender ele aqui. Então, por enquanto, a gente tem itens de acessórios, que é o colarzinho, eu acho, de uicinho, bem bonitinho. Tem um anelzinho, a boina e o pinzinho. Eu acho que vem bastante coisa. Então dá pra você criar um outfit completo, né? Com o colar de bag. Isso que é bom. Então se você tá começando, você tem interesse em começar, Lolita, então é uma boa você pegar. Essas lucky bags vai ficar até dia 10 de fevereiro. Então tem algum tempinho pra lá, vocês podem pegar. E tem os tamanhos também, né? Então tem o tamanho P, o cardigan, bonito. Entendi. Muito fofo. Cardiganzinho. Já vou colocando tudo aqui mesmo. Ela está virando uma francesinha. Estou virando uma francesinha, bonitinha. Ah, o tecido do cardigan é daquelas malinhas mesmo de cardigan. É, bem bonitinho. Tem os botãozinhos. Que fofo. É legal porque eles são sempre cheios de detalhinhos bonitinhos. Ai, eu adorei. É legal porque dá pra usar fora de Lolita também. Todas essas partes. Só Lolita, não. O vídeo agora já. Muito obrigado. Um item que eu recebi foi uma saia. Então, como ele é Sweet Lolita, o tema do meu é de ursinho. Então, tanto que no pinzinho até tem um desenho bonitinho. É a mesma estampa do... É a mesma estampa daqui. Da saia. E eu recebi o meu ursinho. E essa saia. Super bonitinha. E é legal, uma coisa que a gente gosta muito é a gente comprou outras peças da Loja da Sul, né? A gente comprou um casaco. Eu comprei um outfit gothic que eu estava precisando muito de uma roupinha gothic Lolita pra mim. A gente vai mostrar essas peças no canal também. É, depois a gente vai mostrar. E esse aqui é só pra unboxing mesmo. Então, a gente gosta muito. É um acabamento muito bonito. Ela costura muito bem. E os designs são bem legais. Aí, o que a gente gosta é que ela faz esses bordados super bonitos e tá sempre a marca dela. Então, fica parecendo mesmo que é uma coisa assim de marca de fora, sabe? Que eles fazem com todos os detalhinhos. É sempre um capricho muito legal. Bom, o Zé Cruz não tá falando muito nesse vídeo. Mas... Porque é, né? Mas essa dá raro. Mas... Nossa, ficou muito linda mesmo sem anota. A gente tá falando. A qualidade é muito legal mesmo. É cheia de detalhinhos bonitinhos. Você vê que a costura é muito boa. Vale muito a pena. A gente já comprou coisas dela, né? A gente pretende comprar outras peças dela também. Então, é uma coisa que a gente aprova. E, como a gente já falou, se você tem vontade de ter peças Lolita, né? Se você gostaria de começar nisso, é uma boa forma. Esse lookbag é muito legal. Você pode dar uma olhadinha no site dela. Então, tem várias opções. É bacana investir em produtos nacionais. Porque, além de ajudar a comunidade local das meninas Lolitas, tem muitas marcas começando. Esse ano passado, a gente viu um boom, assim, de marcas muito boas. Que a gente pôde ver o trabalho de perto. Então, a gente sabe que são muito legais que as meninas tenham capricho, um cuidado. Tanto quanto as marcas de fora. E o preço é muito mais acessível. Além de, claro, ter essa possibilidade de poder ajudar as meninas que fazem mesmo aqui no nacional. O mercado nacional tá crescendo. E isso é muito bacana da gente ver. A Su, ela trabalha com o Moda Lolita já há mais de 10 anos, né? Sim. Então, ela tem também essa experiência. Que é uma coisa que a gente consegue ver muito claro nas peças dela. Muito do que a gente recebeu também. Um pouquinho mais sadinho, por conta da viagem. Mas, também veio algumas coisas que a Su também produz. Que são bem, assim, emulam bastante esse estilo de marca mesmo, né? É, o catálogo. Ela faz um catálogo, né? Um release. Muito bem caprichadinho, com fotos. As modelos são lolitas nacionais também, né? Toda a produção é feita pela Su. Tudo tem a aprovação dela. Tudo tem o jeito dela, o capricho dela, né? E, como vocês podem ver aqui, tem várias fotinhas. Então, elas foram fazer uma fotoxute na praia. E mostraram várias peças. E tem os preços aqui também. E vocês aí, gente. Com os preços, eram os preços bem bacanas. A gente ajudando o mercado nacional. Isso abre portas para aparecer mais marcas. E ter uma qualidade muito maior de todas as marcas que já tem, né? E as marcas que podem vir. Então, é uma boa, assim. Então, se vocês gostam desse tipo de roupa, né? Vocês não precisam comprar esse todo, mas, por exemplo, quer comprar uma saia, quer comprar uma blusa. Vocês podem entrar no site. Tem várias opções. A look bag é boa porque você vem com o outfit inteiro, né? Então, você consegue ter o outfit inteiro lá na sua look bag. E são sempre as roupas dela. Então, você sabe que vai vir uma coisa bem bacana para você. A gente aprova, né? Tanto que a gente está querendo ter mais roupas dela. E a Su também é mangaka. Ela foi professora de desenho há uns bons anos atrás. E hoje em dia ela está trabalhando também como ilustradora, né? Ela tem o mangaka dela. E a graça dela é muito linda. Tem muita inspiração com Lolita. Com os próprios mangás que a gente vê na Gótica Lolita Bible. Umas inspirações em shoujo. Assim, é tudo bem bonito. Bem a cara dela. Assim, é meio o jeito da Su. E é muito bacana ver isso, assim. Uma artista muito completa ela. Sim. Então, a gente aprova. Então, é isso. É a nossa dica do começo de ano. Então, é isso aí. Então, vocês aproveitem, né? Vão conhecer a loja dela. A gente vai deixar o link na descrição. Tem um site, tem Facebook. Eu acho que ela também tem o Instagram, né? Então, a gente vai deixar tudo na descrição. Vocês dão lá uma olhadinha. E eu espero que vocês gostem dessa dica. Se vocês forem comprar ou comprarem alguma coisa assim, Vocês deixam aqui. A gente gostaria de saber, né? Nos comentários. E, bom. Vocês falem pra gente se vocês tiveram um bom final de ano, né? Uma boa virada de ano. A gente gostaria de saber. Então, vocês comentem aí. Interajam com a gente, por favor. Que a gente adora ver os comentários. A gente demora um pouquinho pra responder. Mas a gente responde todo mundo. Vamos ter mais vlogs de viagem também, em breve. Mostrando como foram as nossas férias. Sim. E mais outros vídeos de outros assuntos variadinhos. Isso. Então, continuem apoiando a gente. Porque isso é uma coisa que move a gente pra continuar o canal. Mesmo depois desse pequeno hiatus que a gente fez. É muito importante e é muito precioso pra gente esse carinho. Ficamos muito felizes e é isso que fez a gente resolver se dedicar a separar um tempinho da nossa vida. Depois que tantas mudanças aconteceram nesse último ano que não foi fácil. Pra gente poder retomar o canal com força total e com mais coisas. Muitas novidades estão por vir muito em breve. Então, é isso aí. Então, espero que vocês tenham gostado. E bye bye. Até o próximo vídeo. Bye bye. Tchau.